Cruzeiro Mestre Divino Cruzeiro Mestre Sagrado Cruzeiro Mestre Divino Onde Jesus foi coroado Cruzeiro Mestre Divino Salve a Jurema Sagrado Ele é a Mestra Paulina No trono foi coroada Ela é a Mestra Paulina No trono foi coroada Cruzeiro Mestre Divino No trono estás a sentar Cruzeiro Mestre Divino No trono estás a sentar Eu tô saudando Eu tô saudando Cruzeiro Mestre Divino No trono estás a sentar Cruzeiro Mestre Divino No trono estás a sentar Eu tô saudando Cruzeiro Mestre Divino No trono estás assentado Cruzeiro mestre divino No trono estás assentado Eu tô saltando e tu Palme na da rede rasgada Eu tô saltando e tu Palme na da rede rasgada Cruzeiro mestre divino No trono estás assentado Cruzeiro mestre divino No trono estás assentado Eu tô saudando o duro Paulina da Rede Rasgada Ela é 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 Paulina Da Rede Rasgada